E a gente abre a edição de hoje, infelizmente, com mais um caso de feminicídio em Rio Preto, gente. Uma comerciante de 31 anos foi morta pelo marido de 54 anos com um tiro na cabeça ontem à noite no Jardim Roseli. A filha da vítima, de apenas 7 anos, presenciou tudo. Repórter Melissa Alcântara tem os detalhes dessa história triste pra gente. Mel, bom dia pra você. O corpo da vítima já está sendo velado? Olá, Jéssica. Bom dia pra você e pra todos. Realmente muito triste toda essa situação. Ainda não está sendo velado, não, Jéssica. O corpo ainda está aqui em São José do Rio Preto e vai ser encaminhado depois para a cidade de Campina Verde, em Minas Gerais. Já o suspeito deve passar a qualquer momento por audiência de custódia. E depois disso, muito provavelmente, ele vai ser encaminhado para o CDP aqui de São José do Rio Preto. A gente esteve agora há pouco lá no local do crime, lá funciona um bar na frente e o casal morava nos fundos. E nós conversamos com os vizinhos e os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que era um casal muito tranquilo, que eles nunca tinham presenciado nenhuma situação de briga, que realmente eles demonstravam ter muito amor um pelo outro e eles estão sem entender o que teria acontecido. De acordo com o boletim de ocorrência, esse comerciante, ele é também um zelador de um ginásio de esportes. E ele estava seguindo, então, para esse outro trabalho e teria pego uma arma que ele tem. A esposa não teria gostado dessa situação e teria começado uma discussão com ele. Ela teria, então, tentado puxar a arma dele. Ele foi e tentou pegar de volta e, nessa situação, nessa confusão, segundo o suspeito, ele teria, então, acabado disparando aqui nessa região da cabeça dela. Ela morreu na hora, como você mesma disse. A filha dela, de apenas sete anos, presenciou toda essa situação. Quando os policiais chegaram, inclusive, essa menininha estava deitada ao lado do corpo da mãe, não é? Viu tudo isso e a gente teve a informação que ela já está com os avós maternos lá na cidade de Campina Verde, em Minas Gerais. Agora, quem deve acompanhar e investigar o que, de fato, aconteceu, se foi um tiro acidental ou se foi um caso de feminicídio, é aqui a Delegacia de Defesa da Mulher. Jéssica. É, por si só, a história já é triste demais. Um crime, né? E brutal, que choca toda a região. E ainda quando tem um filho envolvido, que esse filho assiste tudo isso, você imagina só, gente, o que que passa na cabeça de uma criança de sete anos? Não dá nem pra imaginar, né? Mas é isso, Melissa, você disse tudo. A polícia tem que investigar agora o porquê que isso aconteceu, se foi um acidente, se foi ou não. E essa criança precisa de cuidados da família, também psicólogos e toda uma assistência pra tentar aí, né, se reerguer e continuar tocando a vida, infelizmente. Obrigada, Mel, pelas informações. Um ótimo trabalho.